O arcebispo australiano, Philip Wilson, foi considerado culpado de encobrir crimes de abuso sexual de um padre contra crianças na década de 70. Até hoje, Wilson é a figura mais alta da Igreja Católica a ser considerada culpada neste tipo de casos no mundo. A sentença será conhecida a 19 de junho. O arcebispo de Adelaide pode ser condenado a uma pena de dois anos de prisão. Wilson declarou-se inocente e diz não se lembrar das acusações. O arcebispo foi diagnosticado com Alzheimer antes do julgamento.